Música Primeiro lugar, parabéns aqui, a galera está tocando espaço, não conhecia, estou conhecendo hoje. Cara, assim, a gente vê aí às vezes umas agendas muito duras, muito ruins, né? A gente teve sexta-feira na praça de Nova Iguaçu, fazendo campanha contra a redução da maldade penal, e assim, eu tenho 30 anos de militância, tenho 45 anos de idade, e assim, várias vezes troca a rua, e várias vezes falavam que a gente, os direitos humanos, dependia do antigo. Mas eu nunca fui tão xingado, esclachado, o dedo na cara, chamar a pessoa de assassino, como eu fui chamado sexta-feira passada, na paça de Nova Iguaçu. E, em verdade, quem vira chamar a gente, vai xingar a gente, dizendo que tem que aumentar a redução, tem que ter medo de morte, é o morador da machada. Na hora que se reduzir para 16, quem vai para a cadeia é o filho de quem? É o morador de onde? É o filho dele. Não vai ser o morador, não é o filho do magnata que atropelou lá na UAS do Luiz, né? Vai ser o moleque de 16 anos, que vai estar dando um peguinho na de 13, e aí vai para a cadeia com o estupe de vulnerável, que ali vai funcionar desta maneira, né? Então, se a gente quer ter umas palavras meio ruins, por acaso, longe, eu falei, pô, a gente tem que conhecer uns marcos, que eu acho que é maneiro, que eu sei que era, não conhecia. E a Fernanda, que namorada, se está aqui, olha que pede o teu milagre. É uma das coisas boas da machada, a gente até essa aula que vem vai lançar uma campanha chamada Coisas Boas da Machada. E a gente espera que brecha também tocando algumas coisas aqui, tá bom? Valeu mesmo, obrigado, hein?